Ontem rolou, e eu queria comentar aqui, a parada gay lá na Califórnia, lá em São Francisco. Rolou a parada LGBT. Sei lá, esses eventos aí, cada hora tem um nome diferente. Nesse evento, muita coisa aconteceu. Tem um vídeo aqui. Tem? Esse evento chocou todo mundo. Mas antes de chegar no vídeo, um dos carros de som, um dos momentos da parada que teve lá, tinha um... eu não sei se é o prefeito de São Francisco, é um... Procura um cara do Partido Democrata lá na Califórnia. Ele é... chama Wiener, W-I-E-N-E-R, tá? Esse cara, por exemplo, eu queria perguntar para o Slim, ele é um democrata, progressista, ele estava lá na parada, que usa essa bandeirinha que esses caras estão usando. E esse cara, ele é favorável à legislação que afasta da família os jovens para eles poderem fazer suas cirurgias de mudança de sexo, suas transições de gênero. E ele também, ele é contrário à legislação, ou seja, melhor, ele é favorável ao abrandamento da legislação que envolve relações sexuais entre adultos e crianças, sabia? Sério? É, e ele estava lá na parada ontem. Vamos lá. Tá sem som. Coisa horrorosa. É. Coisa horrorosa. Ó, aqui dá para ver claramente que os homens estão completamente despidos. e aqui, se a gente avançar um pouquinho no vídeo, ó, vai virar a câmera agora, e olha aí. Eu posso pegar esse take sem o Blanc, porque dá para ver... Vai passando e vai você explicando, achei o nome do cara aqui, tá? Dá para ver claramente que são crianças. É Scott, Scott, é... Em inglês, em alemão é Weiner. Tem como você mandar o print para mim? Vou mandar o print para você, já. E aí, acho que eu quero que a gente pesquise sobre esse cara, para vocês verem que está rolando isso, que... Vamos lá, cadê aqui? E aí, ó, está tendo essa passeata onde eles andam gay, e... Cara, tipo, eu vou pegar o take desse vídeo, sim, só as crianças, para vocês verem que o público era infantil. É inacreditável. Tem outro bem bizarro também. Cara, olha... Olha só. Eu não posso dar play, porque senão vai aparecer os homens tudo pelado. Tá, agora o que eu queria comentar com vocês, vejam o padrão. Né? Aqui tem umas mães hispânicas também, mas em geral... Mães, mulheres, brancas, aqui algumas hispânicas também, levando seus filhos para assistir homens pelados fazendo poses bizarras. Que tipo de civilização você vai criar com isso aí? Onde essas pessoas estão tentando chegar? Por que essa celebração da nudez? E por que o homem que está nu para uma criança celebra isso como se fosse algum ato minimamente virtuoso? Onde está a virtude disso para você celebrar? Por que diabos isso tem que ser celebrado? Eu pergunto aqui... Na maior inocência, pô... Eu já defendi... Pira já... É... É... Assim... Eu já defendi... É... Eu já defendi claramente... Que, pô... Pode manter o financiamento da Parada Gay aqui em São Paulo, que é um evento que faz parte do nosso calendário. Eu nunca fui um moralista. Eu nunca fui... E eu vejo essas coisas e eu fico, assim, em choque. Porque... Era isso? Quer dizer... Vamos começar defendendo aqui o casamento gay, tudo normal, acho super legítimo. Aí, do nada, os caras celebram que eles vão mostrar o ânus e ficam... Tem umas... Não sei se você viu umas poses dos vídeos. O cara, basicamente, com uma tanda... Não, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Quer botar? Tem. Tenho. Bota aí. Olha aí, ó. Olha isso aqui, velho. Nossa, esse vídeo aqui, ele é... Ele tem que ter estômago. Olha... Tá. O que eu pergunto, por favor, pra todos os liberais progressistas aqui do nosso Brasil... Ao acreditamos... Ao embele progressista... Vocês querem isso. Vocês querem isso. Tá vendo essa menininha? Tá vendo esse moleque? Que tão fazendo lavagem cerebral, ele tá todo paramentado. Olha o que tá sendo mostrado pra ele. Um tarado maluco, um velho tarado maluco, de cueca, mostrando sua bunda gorda. Pra essa crise... Por que diabos esse cara quer mostrar... Por que... Olha isso. Por que esse cara tá fazendo isso? Tinha que dar uma... Eu não vou falar o que tinha que fazer com um cara desses, né? E esses pais... Por isso a legislação... Ó, eu vou falar outra coisa. Achei que isso aqui, né? É... Assim... O que eu vou falar, assim... Vocês sabem o que tem que fazer com essas pessoas. Esse cara que tá rebolando pra uma criança... Olha aí. Houvesse homem aí, de verdade... Não ia permitir isso. Ah, isso é liberdade de expressão. Meu velho... Isso não é liberdade de expressão. Tinha que ter classificação indicativa pra uma parada dessa. Existe classificação indicativa na TV? Senão vai ter um evento em que um cara fica fazendo movimentos sexuais de cueca no meio da rua... Pra frente de uma criança? E acham isso normal? Isso não é normal, meu amigo. Isso não é normal. Isso não é normal. Na boa. Isso não é normal. Tem gente que é gay e tá aqui no chat. Por favor. Os gays aqui do chat. Fala, sou gay. Opine sobre isso. Você acha que, por exemplo, quando você tava defendendo o teu direito... A expressão, por exemplo, dos seus afetos... Você poder ter seu namorado e tal... Legal. Todo mundo acha tudo ok. Não tem problema nenhum. Você acha que... Você imaginava que ia dar nisso? Eu tô perguntando aqui no chat porque, assim... Os primeiros a combater isso... Sabe quem tem que ser? Os gays. Os gays têm que vir ao público e falar... Eu não defendo isso. Porque a imagem... Dos gays tá sendo colocada nisso. E a partir do momento que vocês se calam, vocês endossam. A partir do momento que os gays se calam, endossam. Porque tá lá LGBT, tá lá a bandeirinha... Não é a bandeirinha que vocês ergueram? Então qual é? Tem que vir ao público negar assim... Ó, isso aqui é absurdo. Não coloca meu nome nisso. E não adianta só botar... Sou gay. Quero saber quem é gay. Sou gay e sou contra isso. Bota aí, pô. Tem que se posicionar. Chega. Qual é? Vai ficar endossando essa... Essa... Esse absurdo? E isso é o que tá vindo pra cá. Tem mais imagens? Tenho. Vou lá. Olha aí, ó. Satan loves... Os satanistas... E essa turma vestida com... Roupa de sadomasoquismo e tal. É. E assim, olha só. É São Francisco. E essa turma bizarra. Sempre fez essas coisas. E nunca ninguém ligou. A questão toda, meu amigo. E nunca ninguém ligou. Bahia, ninguém nunca deu bola pra isso. Isso é sussa. Ó, legal. Faz parte aí de São Francisco. Legal, beleza. Ninguém é moralista. Agora, qual é a tara com criança dessa bagaça? Se você olhar ali, ó. Logo no... Ali tá um menino de azul no cantinho esquerdo. Aqui, ó. Menino tem quantos anos? 10 anos? Qual o interesse dos pais em levar uma criança de 10 anos pra ver... Não tô nem falando desses caras aí, tá? Esses caras são só, tipo... Nossa, legal. Vocês... Vocês gostam do satã, hein? Nossa, que legal. Até meio infantil. O lance é... E todo o resto? Por que que os pais... Por que um pai, num domingo de manhã, falou... Tá aí. Eu vou levar meu filho pra ver isso. Entre esse ponto que pra mim tem que ter uma legislação específica... Porque, veja. O argumento liberal sempre qual foi? Deixa a família decidir. Mas lógico que é... Pra esquerda é deixa a família decidir. Igual o argumento... Não digo nem o argumento conservador. Porque a família que tá sendo influenciada e não a criança... São as famílias constituídas pelos millennials... Que tão achando isso lindo. São essas mães que levam os filhos nisso. Ai, olha só. Que bacana. São pessoas que querem se mostrar... Vamos dizer assim... Virtuosas. E que fazem essa demonstração pública... De virtude, de tolerância... Usando os filhos como cobaia. Então a legislação tem que pegar eles. Eu defendo isso. Por quê? Ah, mas Renan, isso é um absurdo. Ué, meu velho. Adapte-se ao mundo. O mundo virou isso. As maiores empresas do mundo estão promovendo isso. Você sabia que nessa parada aí... Teve um bloco com mais de mil funcionários da Apple? Sério? A Apple... Tem um bloco dela lá. As empresas todas estavam ali presentes. Muitas empresas. Assim, grandes empresas. Sabe quem tava presente ali? Pra vocês verem. O reino do Catar. No Catar é proibido... Relações homossexuais. Qualquer tipo de expressão de afeto homossexual é proibido ali. Agora nos Estados Unidos eles bancam. Olha só que contraditório. Por que que eles bancam? No Catar é proibido, mas lá eles bancam. Tô com a thread aberta aqui do Max Elmeyer. Vamos dar uma lida? Essa thread é bem legal, tá? Vamos lá. A parada do orgulho de São Francisco é como uma paródia de uma civilização decadente. Celebrando um último bacanal antes que as luzes se apaguem. Estou documentando nesse tópico. Tô pegando a tradução que o Google colocou ali. Não, pera, 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 pera. Ele começa. Se esta é a última vez que você ouviu falar de mim, por favor, assuma que fui ferido por... Vamos lá. O que que acontece? Esse cara vai pegar várias contradições que mostram. Não apenas São Francisco, mas a Califórnia. E essa expressão woke dos Estados Unidos como uma expressão de uma civilização em decadência. E é como se fosse uma última festa, um último grande bacanal enquanto as coisas quebram. Essa imagem aqui é super irônica, né? Ele começa assim, ó. A rota do desfile começa no embarcadeiro e sobe no Market Street, que deveria ser a maior via de São Francisco. Em toda parte você vê sinais de aluguel. São Francisco tem a maior taxa de vacância comercial de qualquer grande cidade. É um desastre completo. Então, enquanto as pessoas estão caminhando lá, celebrando um monte de coisa, a cidade em si está quebrada. E todo mundo sabe, há um êxodo. As pessoas estão saindo da Califórnia e indo para estados administrados pelos republicanos como Texas. Isso é óbvio. A Califórnia é uma exportadora de imigrantes. Outra que está recebendo imigrantes para a Flórida, administrado pelo Ronald Santos. Então, você tem um padrão. A vida começa a ficar uma droga e essa turma vai e sai e começa a votar nos democratas nos outros estados. Aí ele prossegue. Olha essa aqui. Há ambulâncias arco-íris no desfile, mas também há ambulâncias ao lado da rota. Em um trecho de dois quarteirões da Market Street, vi dois sem-teto, semi-mortos, recebendo um tratamento. Não sei o que é na Arcanda, se é algum remédio. Os paramédicos que não estão desfilando no desfile estão cuidando de viciados. Veja só. Havia no desfile a ambulância LGBT. Ah, uma ambulância queer. Ambulância gay. Igual a urna gay que tinha na eleição. Aí ali tinha uma ambulância real pegando dois cracudos no meio da rua que estavam morrendo. E todo mundo desfilando e pulando. Que é aquela, sabe aquela, tipo, crítica social, né? Que tipo aqui no Brasil, tipo, veja só as crianças, as pessoas que moram no meio da rua e do lado dois moradores de rua. Ele tá dando esse exemplo nos Estados Unidos. Sim. Né? Vamos lá. Prosseguindo. Quase mil pessoas sofrem overdose em São Francisco a cada ano e os maiores mercados de drogas ao ar livre estão apenas em alguns quarteirões da rota do desfile. É. Vamos lá. Ah, essa aqui é engraçadíssima, né? Né? Bigotry. Preconceito, né? Destrua o preconceito e a divisão. Lute pelo socialismo. E logo do lado. A patrocinado por Kaiser Permanent. Eu não sei o que é essa Kaiser Permanent. Mas é uma empresa que tá ali, né? Então os caras estão lá. Acabem com isso. Viva o socialismo. Nossa, essa foto aqui é bem boa. Mas o socialismo, como tudo que envolve os Estados Unidos, os Estados Unidos é um país em que, assim, a participação da iniciativa privada em política, ela é muito pujante. E ela acontece demais na esquerda. Na verdade, ela acontece majoritariamente à esquerda. E esses caras estão lá, financiando essas iniciativas. Muitos aplausos para a Nancy Pelosi, que o cara chama de Crazy Nancy. E Pencil Neck Schiff, né? Que eu acho que... Eu não sei se é o marido dela, que é o cabeça de lápis lá. Recém saiu... Enfim. Nancy parece ótima. Nenhum sinal de Paul, no entanto, ignorando o orgulho desse ano. Também não há sinal da notável San Francisco... Enfim, da habitante de San Francisco, Diane Feinstein, cuja cadeira no Senado o Schiff está concorrendo. Ai, questões políticas deles internas. Vamos lá. Que bom, aí vem o senador do Estado da Califórnia, o Scott Finner, famoso por suas prioridades legislativas totalmente normais. Como diminuir as penas para contato sexual entre adultos e crianças. E autorizar o Estado a sequestrar e fazer sua transição de gênero para crianças. E veja uma foto do cara. Se você conseguir dar um zoom... Não, vou ter que dar uma baixada. Não, tudo bem. Assim, esse é o senador ali da Califórnia. Esse Scott Finner, cuja uma das pautas... O senador que tem, enquanto pauta, a ideia de, não se não descriminalizar, abrandar as penas para o contato sexual com os jovens. Afinal de contas, todo esse interesse que esses caras têm em sexualizar a molecada, não tem nada a ver com aquela palavra que começa com P e termina com filia. Não tem nada a ver. Porque, veja só, seis anos atrás eu não me imaginava tratando dessas coisas nesses termos. Eu achava que isso era teoria conspiratória. Não é. Sim, não, acusavam um Olavo de ser conspiratório. Ele era maluco. Não é. Nunca foi teoria conspiratória, cara. Realmente os caras estão indo para esse caminho. Olha o que eu falei de Catar. Nossa. Arábia Saudita. Ai, Ricardo Almeida, deve estar se tremulando agora. Com maneira do mundo árabe. Vamos seguir? Bom, aí ele terminou a... Ah, não tem mais, né? Ah, é que ele tá fazendo piada da galera que vai de máscara. E ele achou que era apenas uma máscara de um Corona Lover, mas apenas era a máscara de alguém com algum tipo de fetiche com cachorros. Não, os mutiladores... Nossa. O foco automático me enganou nessa foto, mas é um grupo de desfile do Hospital Infantil da Universidade de São Francisco. Então os mutiladores e genitais e praticantes de castração estão orgulhosos em mostrar a cara em público. Ou seja, os hospitais que fazem aquelas cirurgias horrorosas, tipo a faloplastia, estavam lá. Estou presente aqui. Ciência, velho. Ciência, ciência, ciência. Vamos lá. Ah, ele tá fazendo umas piadas aí. Que dano isso, né? Casamento dos Espíritos. Pessoal da Disney ali presente. Ah, aqui, ó. Galera da Disney. Tinha que ter a galera da Disney. A Disney tá presente. Ah, aqui a Apple. Ó a Apple aí. Ó. Vamos lá, ó. O maior grupo, né? O maior bloco do desfile foi o dos funcionários da Apple, com pelo menos mil pessoas. Do lado tem uma vã escrito, o trabalho sexual começou com a parada de orgulho gay e tal. Na verdade é sex... Não, é sex workers. Tá errado ali. Assim, as prostitutas iniciaram as paradas de orgulho gay e comemorações... Pô, eu nem entendi a tradução. Eu tava ali, nem consigo ler ali no cantinho a placa vermelha. Enfim, agora ele vai descrevendo. Eu acho o seguinte, já falamos o principal aqui, tá? Vocês, abre uma enquete, eu queria saber se assim, Renan tá sendo moralista ou se isto não é bizarro. Porque a questão é o seguinte, eu poderia tá sendo um moralista de salão falando, pô, Renan, São Francisco é o lugar em que mais tem essas paradas, então isso é uma coisa muito particular dali. Não é... Assim, tirando que essa aí teve muito mais dinheiro e tal, e eles foram muito mais ostensíveis nessa participação infantil, já dá pra cravar que a parada aqui em São Paulo foi similar, foi de natureza similar, mas não com a mesma intensidade. E dá pra cravar, e por favor salvem esse vídeo aqui, que ano que vem já estará muito mais próximo disso do que foi este ano. Você duvida, Bahia? Não, nem um pouco. Se não houver alguma legislação em torno da parada gay do ano que vem aqui em São Paulo, com certeza vai ser... As bizarrices vão ser daí pra pior. É disso pra baixo. É disso pra baixo. É disso pra baixo, galera. É disso pra baixo. No fundo do poço, Renan, sempre tem um porão. Um cara botou aqui, ó, Renan, se não é moralista, apenas virou fiscal de... Isso é muito burro. Ninguém liga pra isso. Ninguém liga. Dane-se o que todo mundo faz com a própria vida. Agora, por que essa tara desses caras com criança? É isso que a gente tá batendo. A gente não tratava desses assuntos. É só perguntar aí, Operador Bahia. A gente tratava desses assuntos? A gente não tratava. Só que a gente já vem alertando, assim, esta é a causa que os caras só tratam. Bilhões de dólares estão sendo colocados nisso. Isso é trazido pra cá e a gente vai achar normal. Ah, eu sou fiscal de... Se desculpa. Eu não estou tratando um segundo disso. Eu não tô tratando nem da questão da homossexualidade. Não tem nada a ver com isso. O nosso recorte aqui é bem específico. Tanto que eu tô vendo uma campanha nos Estados Unidos que é assim. Os caras separam o LGB, aí eles fazem um risco. Aí tem... Olha, se a pessoa é lésbica, é gay, é bissexual, seja feliz. Seja feliz. Curta tua vida. Agora, essa parada que envolve criança, este é um problema.